Música Sabemos que a torcida do Botafogo é uma torcida muito exigente e talvez ele esteja no direito deles de cobrar pois no jogo contra o craque diante da nossa torcida não apresentamos um futebol apresentamos um futebol digno de vitória mas não conseguimos a vitória então creio eu que nesse jogo eles estavam meio que ansiosos assim como nós buscando a vitória querendo agradar a diretoria, a torcida pois foi depositado uma confiança muito alta nesse elenco a diretoria tem dado todo o respaldo possível fora de campo então nós tínhamos que apresentar um futebol desse aqui para mostrar para todos a força do elenco e no começo do jogo o nosso time estava errando um pouco o passo meio que ansioso para buscar logo o gol e a torcida, a cada erro a torcida cobrava cobrava de uma forma e tal mas assim como conseguimos implantar o nosso ritmo de jogo conseguimos fazer o primeiro gol já foi mudando conseguimos o segundo, o terceiro e a torcida viu que realmente o nosso time tem capacidade de chegar mais longe tem uma equipe forte um elenco muito bem qualificado e a outra pergunta que você fez se jogar fora serei melhor ou não eu preferia jogar em casa pois sabemos que jogando mal a torcida vai criticar mas jogando bem a torcida vai apoiar então nada melhor do que jogar diante da sua torcida pois se estivermos apresentando um futebol bom eles vão apoiar nós com certeza então preferia eu jogar dentro de casa diante da nossa torcida Bom, por conta dos resultados nas primeiras rodadas não terem sido bons existia essa cobrança por parte da torcida o próprio técnico Marcelo Veiga disse que sentia o grupo bastante ansioso justamente em razão disso agora com essa vitória da forma como foi 5x1 a quebra do jejum de gols o Botafogo ainda não havia marcado nenhum gol tira um peso das costas dos jogadores do Botafogo você acha que agora pode ter um pouco mais de tranquilidade o time para trabalhar visando a sequência do campeonato? Sim, com certeza tira um peso das costas sim pois o futebol é resultado de confiança quando você está confiante as coisas saem naturalmente é você ter mais tranquilidade para trabalhar e quando está aquela pressão psicológica de o resultado não vir de pressão fora extra campo pressão da torcida queira ou não a gente fica ansioso as coisas talvez não saem naturalmente mas com essa vitória de 5x1 creio eu que tirou toda a ansiedade tirou aquela coisa de ah, temos que ganhar diante da nossa torcida temos que fazer o fator casa dentro de casa mostrar para todos a força do elenco então creio sim que essa vitória tirou todo o peso sim Samuel, ainda falando desse jogo que o Botafogo conseguiu essa goleada você foi fundamental em praticamente 3 dos 5 gols da partida a maioria foi pelo lado direito do campo a sua que é onde você atuou você foi muito bem considerado um dos melhores jogadores em campo não só pelo gol mas também pelas assistências pelo apoio na marcação e pelo apoio no ataque a gente vê isso porque o Augusto não tem uma característica muito de atacar e os jogadores tanto o Elton quanto o Guaru quanto o Francis sempre que viam você passar te acionavam na direita você vê que isso não só o Villanova mas os outros adversários agora no futuro se você for o titular vai tem a tendência a sua marcação ser maior do que do lado esquerdo onde o Botafogo tem aí uma pequena dificuldade em atacar olha semana passada vocês me perguntaram não creio que foi você que o meu ponto forte seria a marcação mas eu falei que as vezes eu chegava assim no fundo tinha uma qualidade boa para chegar no fundo e nesse jogo deu para mostrar que eu sou tanto bom na marcação como eu me apresento bem ao ataque e as outras equipes que nos enfrentam com certeza eles assistem os vídeos assim como nós assistimos deles pois o Botafogo oferece é isso que mostra coloca na internet então creio que se eles olharem esse jogo eles vão de alguma forma querer anular o ponto forte do Botafogo talvez o ponto forte desse jogo foi o lado direito mas a nossa equipe toda é forte tanto quando do lado direito quanto do lado esquerdo esse jogo eles ofereceram mais espaço do lado direito mas talvez o próximo jogo eles podem oferecer o espaço maior do lado esquerdo e a nossa equipe conseguir atacar mais do lado esquerdo mas creio que eles vão querer fortalecer o lado esquerdo deles sim eu vejo que você foi aí o jogador que acho que pode ter a diferença do jogo contra o craque aqui e esse contra o vila no jogo contra o craque a gente até não chegou a conversar mas você saiu muito nervoso de campo até conversou com o técnico Júlio César na ocasião até por causa do resultado e um episódio que você ainda não falou sobre o que aconteceu naquele jogo e nesse você foi muito aplaudido muito elogiado pelos seus companheiros e você saiu de uma certa tranquilidade até elogiando a torcida dando entrevista no final do jogo tudo isso você vê que você foi aí essa diferença do Botafogo daquele jogo para o jogo contra o vila a sua imagem depois do jogo pode representar todo o semblante do elenco do Botafogo sim naquele jogo contra o craque aconteceu aquela fatalidade tomar um gol onde a equipe deles começaram a segurar a bola de tudo quanto é forma caíam sem ter absolutamente nada e depois no final do jogo teve aquele lance com o lateral esquerdo dele se eu me lembro o nome é canhoto é onde ele ensinou algumas coisas me insultou de algumas coisas e eu acabei ficando bravo ficando nervoso daquele momento do jogo e tanto que no final você pediu para eu te dar entrevista eu preferi não dar entrevista porque para não generalizar mais para não criar uma coisa aí que uma coisa extra campo nesse jogo aconteceu tudo bem nossa equipe conseguiu impor o ritmo de jogo conseguiu os gols rápidos e foi só manter a partida então creio que nesse jogo deu para ficar mais tranquilo só uma vitória boa maiúscula vocês acabam até vindo para entrevista diferente inclusive revelando o apelido do companheiro tem mais algum jogador que tem apelido aí ou não olha tem alguns jogadores agora eu preciso me lembrar a Guaru é o Messinho Messinho do interior Messinho de Taubaté ali tem a qualidade é diferente o Elton é o Paquial deixa eu ver quem mais tem apelido agora não me lembro mais quem tem apelido tem que ser e o Veiga tem não não o Veiga ainda não tem não ia até melhor nem inventar pedido fome não só aproveitando a gente perguntou para o Elton do Guaru o que está acontecendo com ele falou de um pequeno problema no pé que ele está tendo uma canelite provavelmente você chegou a falar com ele também chegou a dar apoio a ele eu até citei para o Elton que no primeiro tempo no segundo tempo no início do segundo tempo o Francis fez uma jogada na esquerda cortou para dentro bateu o goleiro defendeu para esse canteio e como o Francis tinha errado muito no primeiro tempo o Mirita o César Gaúcho foram lá cumprimentá-lo o Nunes foi dar uma força para o Francis e ele depois foi bem no jogo no segundo tempo fez gol tudo mais fez uma assistência boa para o Nunes melhorou o caso do Guaru é diferente você acha que é lesão não tem nada a ver com o aspecto psicológico talvez não psicológico creio que eu não tem nada a ver porque o Guaru é um jogador experiente e psicologicamente jamais ele ia estar abalado então creio eu que ele falta um pouco se adaptar ao campeonato que é a série D pois ele só tem disputado série A talvez série B do brasileiro série A do Paulistão e é um campeonato diferente onde os caras não oferecem espaço os volantes os zagueiros não oferecem espaço estão sempre na bota e o Guaru é aquele jogador que se der espaço ele vai criar pois a técnica dele é indiscutível tanto que o apelido dele é Messinho por causa da qualidade dele então creio que falta só um adaptamento e o problema que ele tem esses dias ele reclamou que está com a Canelite creio que é uma dor na Canela onde está talvez tirando um pouco da performance dele afetando um pouco no rendimento dele mas isso não cabe a mim julgá-lo sim a comissão técnica e o departamento médico saber o que pode ajudar o Guaru a melhorar o rendimento pois a técnica dele é indiscutível atriz do do Obrigado!